Música Oi gente! Amor, derrubou o meu filho! Ele que derrubou! Hoje a gente vai fazer as fotos do Miguel Quer dizer, a gente já está indo Pega aqui ó, a gente vai levar As bolinhas, o patatá E olha que coisa mais linda que ele tá A gente vai fazer as fotos de 6 meses do Miguel Vamos levar a galinha A galinha, a galinha baby Vamos meu amor, vamos A cara me perguntou assim, me colocaram a galinha pra fora Música 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 Agora a gente já saiu de lá E a gente parou aqui no posto E eu tô com vontade de comer pão de queijo Olha só E a gente passou na academia E eu vou fazer yoga Uhuuu Faz muito, muito tempo que eu queria fazer yoga E sei lá, eu tenho muita curiosidade de saber o que que é aí Qual é o significado, sabe assim Eu queria muito, muito, muito praticar algum tipo de exercício Eu gravei um vídeo pra vocês Mostrando como tava o meu corpo E eu disse pra vocês que fazer algum tipo de exercício não era minha prioridade no momento E que depois que o Miguel completasse os 6 meses Ele tá aqui no meu colo A gente parou aqui porque ele tava mamando E aí ele acabou dormindo, ó E aí eu disse que não era minha prioridade no momento Que eu queria me dedicar 100% a ele E agora que o Miguel completou 6 meses eu sinto, sabe Tipo, eu sinto muita dor nas minhas costas Eu sinto dor nos meus braços Sinto dor nas minhas pernas Então, tipo, eu não consigo sentar pra brincar com ele Porque dói minha perna Acaba dormindo Porque faz exercício e o corpo não aguenta, na verdade E aí eu andei lendo um pouco sobre o yoga E eu vi que o yoga força um pouquinho Eu tava em dúvida entre o yoga e o pilates E aí como ele faz pilates hoje Só que o dele acabou todas as dores Ele tinha muita dor nas costas e nas pernas Então, e acabou totalmente a dor dele Depois que ele começou a fazer o pilates Só que eu não tinha, assim, aquela vontade de fazer pilates, sabe E aí eu vou fazer yoga Então vamos ver como é que vai ser Amanhã vai ser o primeiro dia É amor? Oi! Né? Que? Oi gente! Hoje é terça-feira Eu estou indo fazer pilates Como eu comentei com vocês ontem Hoje é o primeiro dia A primeira vez Que... Eu vou ficar sem o Miguel durante uma hora Nunca pensei que fosse ser tão difícil pra mim Mas eu não tô conseguindo lidar com isso Eu não sei Já chorei Não sei Eu sei que ele vai ficar bem Eu sei que várias vezes que eu deixei ele sozinho Por... Dez, quinze minutos com alguém Com a avó Com a tia Ou com o pai Ele ficou super bem Mas... Dessa vez eu vou estar longe Dessa vez vou... Eu vou ficar uma hora longe dele Eu nunca pensei que eu fosse ser assim Nunca pensei que eu fosse ser tão apegada a ele Eu não sei explicar qual que é esse sentimento que eu tô sentindo agora Sabe? Eu disse pra vocês Eu sempre disse que eu... Sempre que eu ia esperar Até os seis meses dele Pra... Pra fazer alguma coisa Alguma... Algum exercício Alguma... Alguma atividade física Mas... Eu sempre... Na minha cabeça Eu nunca trabalhei meu psicológico pra isso Nunca E eu sempre adiei Por isso Tanto que... Daqui duas semanas ele já vai fazer sete meses e... Eu tava adiando Eu tava querendo adiar Eu tava... Eu não tava me sentindo preparada Mas eu sei que um dia Eu ia ter que... Que passar por isso Um dia eu ia ter que... Sair de casa Eu ia ter que confiar No pai Confiar na avó Confiar em quem for que tiver com ele E... Só que... Eu confio Só que... É o que eu disse pra vocês Eu não consigo Eu não tô conseguindo Explicar pra vocês O sentimento que eu tô sentindo Eu nunca pensei que eu fosse sentir isso Eu nunca pensei que eu fosse... Que fosse doer Do jeito que tá doendo E eu não sei se eu vou conseguir ficar lá Uma hora E... Eu saí de casa Eu dei mamar pra ele Eu acabei... Ficando com ele Pra ele tirar um cochibinho E eu fiquei... Mais apegada com ele que eu pude Eu sei que eu não tô fazendo mal pra ele Eu sei que eu não tô... Fazendo nada Mas... Eu não sei Eu nunca pensei que eu fosse ser assim Eu nunca pensei que eu fosse ser tão mole A esse ponto de... De chorar pra sair de casa Sei lá Mas... É isso, gente Eu tô... Tô chegando aqui na academia já Então é isso, gente Eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui Eu não sei o que que vai ser de mim Já tô atrasada Eu não sei o que que vai ser de mim Eu não sei o que que vai acontecer Mas eu queria gravar pra vocês Eu não sei se alguma de vocês já passaram por isso Mas eu tô com o coração apertado Eu não sei o que fazer Eu não sei o que falar pra vocês Mas é isso, gente Eu vou ir lá E qualquer coisa Eu venho aqui falar com vocês Acabei de sair E, gente Por alguns momentos Eu consegui Focar Na aula Mas... A todo momento Eu pensava nele Então... Acabei de sair, gente Entrei no carro E agora eu tô ligando pra ele Pra ver Oi Tudo bem? Tudo bem Não chorou? Não Tá, eu já tô indo Beijo Beijo Tchau Tá, beijo Tchau, beijo Tchau Sabe quando... Eu não sei Porque desde quando eu comecei a amamentar ele Eu sinto quando ele tem que mamar Deixa eu tentar colocar vocês aqui Vai ficar assim, tá? Eu sinto que ele tem que mamar E aí... Gente, na aula eu sentia que... Que era a hora dele mamar, sabe? Aí não tinha como eu me desligar e focar completamente na... Na aula, né? Bom, resumindo Foi ótimo Eu gostei muito da aula Tipo, trabalha muito Trabalha muito o que eu queria mesmo Que é o pensamento Que é se concentrar Que é tipo o corpo Gente, nunca Passou pela minha cabeça que eu conseguiria fazer tais alongamentos E aí... Eu consegui Eu acho que eu conseguiria muito mais Se eu desfocasse um pouquinho E focasse na onde eu tava Mas... De verdade, gente Eu não consegui Eu não consegui O tempo inteiro Pensando nele O tempo inteiro Ai... Mas... Já estou indo embora Ele tá bem Graças a Deus E... Tô indo bem rapidinho O Miguel ficou chorando Desesperadamente Desesperado Gritava Mamãe Mamãe Mentira Fala pra todo mundo Eu não tô nem ali Eu fiquei de boa na lagoa Fiquei brincando É... Fala Assim que eu cheguei Ele quis mamar, não foi? É, lógico Ele ficou mamando Ele mamou Ele sentiu minha falta Eu senti minha falta Não... Fala que ele sentiu falta Mas enquanto ela estava lá, não Ah, não Lógico que sentiu Se eu senti falta dele Ele sentiu minha falta Nem aí Nem ligou Eu não tô nem aí Olha Eu não tô nem aí Eu vou pegar essa câmera aqui Vou fazer um vlog É, mas é experiências né amor Eu gravei um vídeo ainda Acho que eu chorei Que bobaiada Eu sabia que um dia ia ter que acontecer isso Entendeu? Bobaiada né gente Quase que eu volto Eu parei na frente Eu teci do carro Eu pensei Eu pensei Eu pensei que ela ia voltar Não Você achou que eu ia voltar? Eu achei Mas quase que eu vou embora Deu sete Deu sete Deu sete ó Deu sete e sete e quinze E olhando pro relógio Todo mundo tá E eu assim ó Eu vou pro relógio Eu acho que eu vou embora Acho que eu vou embora Como uma pessoa vai fazer ioga E fica pensando em outro lugar É óbvio como pensar em outro lugar Mas você tem que se concentrar no ioga Mas eu me concentro no meu filho Mas como você quer fazer ioga se concentrando no seu filho Não é É a vida Você faz pilates e se concentrar no Mas o pilates não exige concentração Ah não? Como é que você faz exercício? É normal Não precisa de mente Amor Mas você não vai fazer exercício Quando você tá pensando Não Não Pilates Não Pilates exige corpo E ioga exige mente Você pensa no que? Não Você pensa no que? Eu consigo pensar um monte de coisa Quando eu tô fazendo exercício Você não pensa nisso? Eu penso aqui Eu penso no que eu tenho que fazer Eu penso nas minhas coisas Eu penso no Miguel E ioga não precisa Não dá pra você fazer outra coisa Mamãe, mamãe Como uma pessoa fazer ioga pensando fora do ioga? Gente, comenta aí embaixo quem entende de ioga Não tem como Ai, mamãe E ioga precisa de mamãe Quem sabe na vigência da semana eu consigo Me concentrar Isso, um beijo Beijo E eu vou atualizando vocês de tudo Do ioga Beijo Beijo